Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós vamos voltar agora ao Ministério da Fazenda para falar ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Ele vai acompanhar a entrevista do ministro Henrique Meirelles sobre as perspectivas para a economia em 2018. Olá novamente, João. Oi, Carol. Bom dia mais uma vez para você e para todos. É isso, está marcado para daqui a pouco, 10h30 da manhã, aqui na sede do Ministério em Brasília, essa entrevista coletiva à imprensa do ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, do secretário de Política Econômica do Ministério, Fábio Kanzuki, para falar então sobre a previsão de crescimento da economia brasileira em 2018. Portanto, eles devem falar sobre essa expectativa para o ano que vem. A gente lembra que ontem, Carol, o Congresso Nacional votou e aprovou o orçamento do país para o ano que vem, com uma previsão de crescimento do PIB, o produto interno bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, prevendo então um crescimento de 2,5% em 2018. 2,5% em 2018. Agora, aquele boletim Focus, que é aquele boletim divulgado pelo Banco Central, que reúne as projeções de analistas e investidores do mercado financeiro, esse boletim já está prevendo um crescimento para o ano que vem de 2,6%, portanto, até maior do que o votado e aprovado pelo Congresso Nacional. Esse mesmo boletim, nesse mesmo boletim Focus, divulgado essa semana, foi revisado para cima, mais uma vez, a projeção de crescimento do PIB, da economia brasileira, para este ano, chegando a 0,91%, portanto, em 2017. Agora, ontem, Carol, o presidente do Banco Central, em um balanço que ele fez aí das ações do órgão ao longo desse ano de 2017, ele disse que acredita que o mercado financeiro vai revisar para cima essa projeção e projetar um crescimento para 2017, que pode chegar a 1%. Vamos ver como foi. Uma prestação de contas para a sociedade. Foi assim que o presidente do Banco Central definiu o balanço de 2017, em que classificou o ano como positivo para a economia brasileira. Nós tivemos uma combinação raia, uma redução significativa da inflação, com uma queda substancial da taxa de uso para mínimos estoicos, e uma recuperação da economia já disseminada após dois anos de recessão. Elon Goldfine lembrou que a inflação começou a cair há mais de um ano, e a projeção é que feche 2017 abaixo dos 3%, o que tem aumentado o poder de compra da população, o consumo e permitido a queda da taxa básica de juros do país, que está em 7%, o menor nível da série histórica. Tudo isso impulsionou a recuperação da economia, que vem sendo mais forte do que o esperado. Para o presidente do Banco Central, o mercado financeiro deve revisar para 1% a expectativa de crescimento neste ano, o dobro do projetado anteriormente. Elon Goldfine afirmou ainda que a continuidade da agenda de ajustes e reformas é fundamental para o equilíbrio da economia do país. Os ajustes e reformas do governo como um todo, em particular a reforma da previdência, é fundamental para o equilíbrio da economia. O equilíbrio da economia significa o quê? Que essa inflação baixa se sustenta, que essa taxa de juros se sustenta, portanto, que as reformas consigam reduzir a taxa de juros estrutural da economia. Medidas como a diferenciação de preços por prazo ou meio de pagamento, a limitação do uso do crédito rotativo, a criação da nova taxa de longo prazo e ações de educação financeira e uso consciente do crédito, por exemplo, já foram implementadas. Houve também avanços na agenda BC+, que são avanços que consideramos estruturais. Que sentido estruturais? São avanços que vão gerar seus resultados ao longo do tempo, de uma forma contínua, e que vão nos beneficiar no médio e longo prazo. O presidente do Banco Central, Elon Goldfine, fez também um alerta sobre as moedas virtuais. Uma delas, que tem ganhado destaque na imprensa, é a Bitcoin. O presidente do Banco Central disse que o investimento, parecido com o esquema de pirâmide, pode trazer sérios prejuízos aos investidores. A moedas virtuais, do jeito que elas estão hoje, com essa subida vertiginosa, onde não há lastro, não há um Banco Central por trás, não há ninguém para defender, para regular, leva a um risco tal que o Banco Central emitiu um comunicado, reemitiu um comunicado que já teve no passado, alertando para esses riscos e dizendo que o risco é algo que tem que ser levado em consideração para aqueles que compram, transacionam essas moedas. É o típico bolha, a típica pirâmide que em algum momento vai deixar de subir e vai voltar. Segundo, às vezes as moedas, obviamente não todas, nem todo mundo, mas em algum momento são usadas como instrumento de atividades ilícitas. O Ministério da Educação repassou 85 milhões de reais aos hospitais universitários na última semana. No ano, os repasses feitos pelo MEC somam 317 milhões de reais. São recursos que garantem a capacitação profissional dos estudantes e atendimento médico para milhares de brasileiros. Quem vê mãe e filha tranquilas na maternidade nem imagina que a gravidez de Lenir foi de risco. Ao descobrir que estava com pressão alta ainda no terceiro mês de gestação, a mãe procurou o Hospital Universitário de Brasília. Ela diz ter sido tão bem atendida pelos professores e alunos que decidiu fazer o pré-natal e ter a filha no hospital. Os super atenciosos, do momento até a ganhar. Tanto dos profissionais quanto dos alunos. O atendimento foi perfeito. O Ministério da Educação liberou mais de 85 milhões de reais para hospitais universitários de todo o país, como esse aqui em Brasília. O dinheiro será usado no custeio das unidades, compras de materiais, de medicamentos, entre outros. Os hospitais universitários federais do Brasil, hoje, eles são o campo de prática da formação dos profissionais de saúde. É exatamente os hospitais universitários que garantem a vanguarda do ensino na saúde e na formação profissional. A média e alta complexidade da gestão do SUS está em mais de 60% lotada nos nossos hospitais. É uma rede fantástica que garante à nossa população um atendimento cada vez mais qualificado. Os hospitais universitários são espaços para ensino, pesquisa e atendimento gratuito a toda a população. No Hospital Universitário de Brasília, por exemplo, mais de 500 alunos de cursos como Medicina, Enfermagem, Administração e até Engenharia aprendem na prática o que viram em sala de aula. Aqui, a gente tem profissionais que são, ao mesmo tempo, médicos do hospital e professores da universidade. Então, isso dá para a gente um dia a dia prático que é junto com a teoria. A gente pensa todo dia sobre qual a melhor forma de fazer o serviço. Então, isso eu acho muito importante. E uma última informação. A equipe médica que acompanha o presidente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, avaliou que Michel Temer teve uma boa recuperação do procedimento realizado nesta quarta-feira. No entanto, ele deve permanecer até amanhã para completar a recuperação. A informação foi divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.